Oi gente, tudo bem com vocês que estão aqui no canal SBO do Thiago? Bom gente, é o seguinte, hoje ele não vai poder gravar, e ele pediu pra mim estar vindo aqui, fazer essa gravação, e eu vou me apresentar pra vocês, eu me chamo Kika, e sou ex-jogadora de futebol, ah, desculpa, jogador de futebol. Quando mais pequeno, o sonho do meu pai era que eu me tornasse um jogador de futebol. Ai, mal sabia ele como eu também queria, principalmente na hora de tomar banho. Nossa senhora. Então, com isso, meu pai sempre me incentivou, e hoje eu me tornei isso que eu sou, graças ao meu pai. Pai, muito obrigado, te amo, viu? Então gente, eu sou amigo do Thiago, conheço ele há muitos anos. Ai Thiago, como eu te conheço bem, hum, ai, ui, deixa pra lá. Bom, é o seguinte, vim aqui contar algumas historinhas que aconteceu assim comigo na época que eu jogava futebol, e hoje, hoje eu tenho 31 anos, é, eu sou meio que quase um ex-jogador de futebol. Vou te explicar o porquê. Eu ainda corro atrás de jogadores, nossa, jogadores, ai, jogadores, que delícia! Bom, calma, Kika, calma. É, aos meus sete aninhos de idade, eu, meu papai me colocou numa escolinha de futebol, e a gente, eu comecei a jogar futebol, e comecei a ver as situações muito engraçada. E, as partes que eu mais gostava, era quando, é, tinha que tomar banho com as crianças. Nossa Senhora, eu vi aqueles menininhos, tudo de pipizinho de fora, ah, eu tinha que me conter, porque não podia. Ah, de repente, né, aquele menininho, nossa, que pipizinho maravilhoso que ele tinha, ai, meu Deus do céu. Bom, é, eu fui crescendo, né, é, aos meus treze anos, eu vi as partes de um, um futebol da, do ABC, e, é, eu tenho muitas recordações de lá. Como, por exemplo, é, cocada. Ai, cocada! Que saudade de você, cocada! Gente, esse cocada, ele é um negão, negro, gostoso, é, ele tinha um defeito, ele tinha três pernas, onde machucava um pouquinho. Mas, a gente supera. Como diz, a dor supera tudo, não é o amor, a dor supera tudo. Bom, é, cocada era uma delícia. Gente, eu, quando eu jogava futebol, as partes que eu mais gostava, era, era, era a parte que, os jogadores chegavam duro por trás. Ai, aquilo era maravilhoso! Que delícia! Ai, geralmente, os jogadores, é, ou, ou, heterossexuais, que se dizem heterossexuais, eu conheço muitos jogadores, que, não são heterossexuais, são assim como eu, liberais. Ai, que delícia, deixa eu arrumar aqui, ó. Jogadores, não, os heterossexuais, eles não gostavam de entradas duras e fortes por trás. Ai, eu adorava esse tipo de jogada, principalmente contava uma marcação homem a homem, hein, quando chegava aquele, aquele homem musculoso, gostoso, fazendo uma marcação individual, me catando na cinturinha, ai, e eu só de bundinha empinada, esperando ele fazer aquela marcação que eu queria. Ui, ai, que saudade, ui, que saudade quando eu jogava futebol, é, são coisas que acontecem. Quando, por exemplo, acabava o jogo, é, a gente ia pro vestiário, essa era a melhor hora do jogo. Tirando as entradas por trás, a hora do vestiário. Ai, que delícia. Ui, bom, deixa eu me conter. É, quando caía o sabonete, eu era o primeiro a pegar. Nossa, quando tava um sabonete lá na ponta, lá no outro vestiário, lá no finalzinho, eu saía correndo, agachava e pegava o sabonete. Quem estava lá, eu teria que fazer um servicinho. Ai, que delícia. Bom, gente, é, como eu disse, eu sou amigo do Thiago, conheço ele há muitos anos, e ele me pediu pra estar vindo aqui, pra estar gravando esse vídeo, porque hoje ele não podia, não poderia estar aqui, né? Então é isso. Eu sou a Kika. Muito prazer, nós iremos nos encontrar muitas vezes. Ai, vamos. Nós vamos nos encontrar, pode ter certeza. E nós vamos bater uma bolinha. Tá bom? Beijinho. Tchau.